Daqui a pouco eu vou trazer uma reportagem pra vocês de uma senhora, uma idosa de 85 anos, que de acordo com as investigações, sai de Rondônia, vem pro Paraná pra visitar uma sobrinha e teria sido colocada em cárcere privado. Como assim, Buganza? Bom, a polícia diz o seguinte, essa mulher ameaça essa idosa a ficar dentro de casa, não manter contato com outros parentes e além de tudo isso, ficava com o dinheiro dessa vítima, ficava com a aposentadoria dela, até que essa senhora conseguiu se safar. A gente vai trazer a reportagem completa, mas eu vou te trazer só um trechinho pra você entender o depoimento dessa vítima, dessa idosa. Vamos acompanhar. Meu Deus do céu! E ela mantinha a tia desse jeito e pegava todo o dinheiro pra ela. Chachá, reportagem completa com todos os detalhes. Nós ouvimos também essa mulher que fazia a tia de vítima. Ela também prestou depoimento, nós também tivemos acesso. Já vou trazer pra você todos os detalhes, combinado? Ó, atenção pra essa história. Acompanhe junto comigo. Tô vendo essas ruas do bairro aí? Foi onde tudo aconteceu. Eu vou contar pra vocês. Uma idosa de 85 anos. Ela resolve sair de Rondônia, onde ela mora, e vir pra Londrina pra visitar parentes. Vai acompanhando comigo. A idosa sai lá de Rondônia, 85 anos, vem parar aqui em Londrina, aqui nesse bairro. O detalhe é, ela vem pra cá, toda empolgada, toda feliz, porque ia visitar alguns parentes. Ela ia ficar na casa de uma sobrinha, ia fazer uma visita. O que ela não imaginava é que estava começando aí um verdadeiro filme de terror na vida dela. Quando ela chega, ela é proibida, primeira coisa, de manter contato com parentes. Depois disso, ela é proibida de sair de casa. Ela é mantida em cárcere privado. Tudo isso sabe por quê? Porque esses parentes, uma sobrinha dessa vítima, se aproveita da situação pra ficar com o dinheiro, com o salário da aposentadoria dessa senhora. Essa aí é a sobrinha que está sendo acusada, então, de ficar um ano tomando dinheiro da vítima. A nossa equipe conseguiu conversar, ouviu o depoimento, aliás, dessa mulher. Nós temos o depoimento dessa vítima e, a partir de agora, eu vou trazer pra você todos os detalhes. Combinado? Reportagem. Foi em uma casa, nesta rua, em que os policiais encontraram a situação revoltante. Uma idosa de 85 anos, que saiu de Rondônia e veio para Londrina visitar parentes, teria sido mantida em cárcere privado por uma sobrinha, por aproximadamente um ano. Ela estava impedida de fazer contato com outros familiares e vizinhos. A sobrinha, segundo a polícia, teria pegado os documentos e o cartão da vítima. Estava recebendo a aposentadoria dela. Os dias de desespero só chegaram ao fim depois que outros familiares que moram em Maringá sentiram falta da idosa e ligaram para a polícia. Essa informação, essa denúncia, chegou através de familiares que perderam contato com essa senhora. Sabiam que ela havia vindo de Rondônia aqui para Londrina há cerca de um ano para visitar os parentes. Entretanto, após isso, não manteve mais contato com ninguém. A residência fica na Vila Fraternidade, zona leste de Londrina. O relato da idosa deixou até os policiais que estão acostumados com situações graves, chocados. Ela disse que era frequentemente agredida. A idosa informou que realmente, constantemente, era agredida pela sua familiar, que a impedia de manter contato, sair à rua e que pudesse passar essas informações para outras pessoas ou pedir socorro. Ela trabalhou na Amazônia, cuidando de índio, lidava com onças lá e não sentia medo. Mas aqui, na situação do cárcere privado, ela ficou com medo. Porque alegou que essa senhora que cuidava dela, que é esposa do sobrinho dela, era muito agressiva, arrastava ela no chão, maltratava ela, xingava muito ela e impedia ela de sair, de ter contato com outras pessoas. E ela alegou que nunca sentiu tanto medo. As mulheres foram levadas para a delegacia e prestaram depoimento ao delegado de plantão. A sobrinha negou que estaria mantendo a tia dentro de casa. A versão não convenceu a polícia. Ela foi autuada em flagrante por três crimes. O crime de maus tratos contra idosos, o crime de apropriação de proventos de idosos e o crime também de cárcere privado. A aposentadoria da idosa é de aproximadamente 5 mil reais por mês. O marido da mulher que foi presa se apresentou na delegacia. Ele já tinha registrado quatro boletins de ocorrência contra a esposa por agressões e ameaças. Ele não foi preso, mas também vai responder pelo crime de cárcere privado. Porque ele tinha conhecimento do fato. Ele não poderia se omitir. Embora ele também tenha sido vítima da esposa. Ele fez quatro boletins contra a esposa por ameaça, por lesão corporal. Ou seja, a esposa já demonstra um comportamento violento até mesmo com o marido. O tenente da PM alertou que casos como esse são mais comuns do que a população imagina. As pessoas sempre devem ficar em alerta e chamar as viaturas. Pedimos que toda a população entre em contato através do 190, do 181, passe informações. É uma situação que foge ao nosso entendimento, mas que recorrentemente acontece e entra informações, solicitações desse tipo de crime. E a Polícia Militar verifica todas as denúncias que são repassadas. A idosa foi levada pelos familiares para a cidade de Maringá, logo depois que foi resgatada. 18h50. Bruna Mello pede passagem ao vivo. O que você vai acompanhar agora é o depoimento dessa idosa mantida presa na casa da sobrinha. Bruna, conta pra gente o que essa idosa trouxe nesse depoimento. Fala pra mim as informações. Olha só, Buganzo, uma das questões de toda essa denúncia é do cárcere privado e dela pegar o dinheiro da aposentadoria dessa senhora. No depoimento da vítima, ela conta que sim, ela não tinha nem mais acesso ao cartão dela da aposentadoria e quem realizava os saques era então essa mulher que foi presa. Vamos acompanhar este depoimento, mas ainda dá pra perceber que fica uma questão em aberto, que é a questão dos maus-tratos. Não foi questionado. Vamos acompanhar o depoimento pra gente saber sobre esses saques que essa sobrinha fazia dessa idosa. Esse cartão, como é que funciona a senha dele? Agora eu não sei, porque ela pegou o cartão faz um ano que a minha cartão está comendo, eu não sei. Ela só não sabe a senha? Não, não sei. Mas ela tinha a senha e fazia saques? Sim, faz, faz, faz. Todo mês, acho que até hoje, mas ela já deve ter tirado. A senhora recebe de aposentadoria ou quanto por mês, mais ou menos? O *** me falou, ela me falou assim, tá, tá, tá recebendo dois cintinhos. Não. O ***, o marido dela me falou, que a senhora tá recebendo 4.800. Quando a senhora for no banco agora, eu vou ter que dar o jeito da senhora receber os seus 4.800. Bruna, e apesar de tudo isso, essa mulher ainda foi liberada, é isso? Foi liberada, Buganza. Ela passou pela audiência de custódia, porque ela foi presa em flagrante. Ela responde, então, por três crimes, mas durante a audiência dela, ela foi liberada e agora está em liberdade. Essa denúncia é de um ano, mas agora deve ser analisada pela Polícia Civil e a investigação continua com ela em liberdade, Buganza. Tá certo, Bruna. Obrigado pelas informações.